Música Eduardo Costa Um dos maiores ídolos do momento No Brasil Ei, Eduardo Costa Eduardo Costa, seja muito bem-vindo Muito para ajudar a família que era muito pobre Ele vendeu picolé, verdura, dirigiu caminhão Mas nunca desistiu do sonho de cantar e tocar Tanto fez que hoje ele está aqui para celebrar mais um sucesso Eduardo Costa Já vendeu mais de 10 bilhões de discos E já cantou e tocou com Leonardo, Chitãozinho e Chororó Zezé de Cavargo e Luciano Bruno e Marrone, Amado Batista, Paula Fernandes Vem aí Eduardo Costa Ele é sinônimo de romantismo De sucesso, de diversão Ele não tem papas na língua Ele fala o que pensa Ele canta e encanta Vem pra cá Eduardo Costa Venha pra cá Eduardo Costa Agora ele se chama Eduardo Costa Fã clube News Eduardo Costa Beijo grande Bom dia meu povo Eu tenho a oportunidade de viver nesses Nesses anos de carreira que eu tenho Que momento espetacular Encontrei com meus amigos Edson Encontrei com meu companheiro Léo Magalhães Foi muito gostoso poder estar lá Bater papo com a galera Passar alguns momentos Relembrar um monte de caos Relembrar um monte de caos bom Muito gostoso mesmo Eu já estou casado Já tenho Pouco mais de três anos Pouco mais de três anos Mas casado Na igreja Casado Na presença de um sacerdote Casado Na presença do eterno Deus Na presença de Yeshua Ramachia Nosso Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Faz um ano Hoje né Mariana hoje também está fazendo Trinta e seis anos de idade Está ficando mais velha E Estou muito feliz E como o tempo passa rápido né Parece que foi ontem Que a gente Começou a namorar Casamos Estamos aqui Graças a Deus E é isso né É uma É uma data especial Uma pena que ela está Passando por essa situação né Com esse Com esse Com essa gripe Com essa virose que ela pegou Mas Daqui a pouco ela está em casa Para comemorar Né Não vai ter comemoração nenhuma Porque ela vai chegar cansada né Ela queria só deitar e descansar Mas quando eu digo comemorar É agradecer a Deus Porque isso é uma comemoração né A gente está com saúde Com paz É uma comemoração Que a gente tem que fazer Todos os dias né Não precisa ser aniversário A gente tem que agradecer a Deus Todos os dias E eu agradeço a Deus E eu agradeço muito a Deus Pela nossa saúde Pela nossa paz Pelos nossos filhos Pela nossa família Por tudo que nós temos né Não financeiramente Porque Financeiramente Isso não vale nada O que vale é outras coisas É Financeiro é maravilhoso A gente tem que trabalhar Todo dia Para poder Para poder Conservar Né Para poder ganhar um dinheiro Porque não é fácil A gente sabe disso A gente mata um leão por dia Mas Isso é bom Isso é Maravilhoso Graças a Deus Mas o mais importante Na nossa vida É a nossa paz É a nossa saúde E eu estou muito feliz De De poder É Ter vocês Na minha companhia Só tenho que agradecer Por tudo que vocês fazem Pela carreira maravilhosa Que vocês me deram né Primeiro lugar a Deus Abaixo de Deus Vocês são tudo São tudo que eu tenho Meu prêmio maior Porque se as pessoas gostam da gente Se as pessoas gostam das nossas músicas Se as pessoas que curtem o nosso trabalho A gente A gente é frustrado A gente não conseguiu nada Eu sou muito feliz Pelos fãs que eu tenho E é isso cara Só tenho que agradecer a Deus Por tudo Deus é maravilhoso Deus é bom o tempo todo Deus é maravilhoso o tempo todo Por isso que nós temos que colocar Nosso joelho E agradecer a Deus Mesmo em momentos difíceis né Yeshua dizia Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor A árvore que produz maus frutos O meu pai poda e joga O meu pai corta e joga no fogo Mas a árvore que produz bons frutos O meu pai poda Para que dê melhores frutos ainda Essa passagem ela é espetacular Né? Porque tem dias que a gente sente Que a gente está sendo cortado Que a gente está sendo arrancado Né? Mas não Deus está apenas nos podando Para que possamos dar melhores frutos Ainda Então se você Se você está passando por algum momento De tribulação na sua vida Não se sinta mal Deus está apenas te podando Para que você produza melhores frutos Isso acontece todos os dias Né? Eu passei por tantos momentos difíceis Da minha vida E graças a Deus eu tive força Porque só Deus que pode nos dar força A gente não consegue força Através da gente mesmo A gente não vale nada Mas Deus através da sua Magnitude Do seu poder E quando Deus Habita Na gente Na nossa casa Na nossa vida Na nossa família A gente arruma forças Porque só Deus é a nossa força Só Deus É que É que pode nos dar força Nós não somos nada Nós somos capacitados por nada Mas Deus nos capacita A palavra diz que Deus não Não escolhe os capacitados Deus não escolhe os capacitados Mas ele capacita quem ele escolhe E muitas vezes a gente tem que dar passos para trás Para que possamos dar passos para frente Para que possamos alcançar mais terreno Às vezes nós sentimos que estamos sendo cortados Arrancados Que a nossa raiz está sendo ferida Mas não Deus está apenas nos fortalecendo Para que possamos dar melhores frutos Eu queria muito ter oportunidade De contar para vocês um pouco da minha vida E eu não estou falando da minha vida lá de trás Eu estou falando de Um pouquinho antes da pandemia Até os dias de hoje Se vocês soubessem o que eu passei Vocês não tem noção Aonde eu cheguei Foi um dos momentos mais difíceis Que eu enfrentei na minha vida Mas o Adonai me capacitou Mas o Eterno me capacitou O Eterno me deu forças O Eterno me deu inteligência Eu não seria capaz de fazer nada do que eu fiz nesse tempo Quando eu olho Nem parece que fui eu E eu tenho certeza que não foi Porque eu não sou capacitado Para fazer as coisas que eu fiz Existe uma coisa que é mágica Na vida de qualquer ser humano Joelho no chão Oração e ação E glorificar o Eterno Glorificar Yeshua Hamashia Jesus Cristo de Nazaré Isso Nos capacita Isso nos dá força Ficar só pedindo a Deus Não Não é sabedoria Nós temos que agradecer também Até pelos momentos difíceis Que nós passamos Se você passa por um momento difícil Significa que você tem força Para passar Deus não dá a carga maior Do que você possa carregar E Yeshua Jesus Cristo Ele está do teu lado Ele não vai carregar A sua cruz por você Mas ele vai aliviar o peso Ele vai te auxiliar Então Pode ter certeza que Agradecer É sempre mais importante Do que pedir Né? Agradecer Por mais difícil que seja Agradecer pelos momentos difíceis Eu sei que é difícil Eu sei Eu passei por esses momentos Eu sei que é difícil Agradecer Às vezes, sabe? Agradecer como? Difícil Porque A sabedoria antiga Ela nos mostra, né? Ela nos mostra O tanto que é importante O agradecimento Quando o profeta Moisés Atravessa o povo Através do deserto Em busca da terra prometida Em muitos momentos A fé dele falhou Como a nossa fé falha E é aquilo É difícil agradecer Em certos momentos A nossa fé falha Às vezes nós 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 A gente olha Para a gente mesmo Mente para mim Para mim Para sua família Para todos Mas para Deus Você não mente E eu desejo E eu desejo Acontecer para você Eu sei que vai Mas mais importante A sua vida financeira Eu sei o segredo Para que você Para que você possa ser Para que você possa ser Estou falando como coach Não, não é isso não Quando a gente ama Aquilo que nós fazemos Quando nós amamos Aquilo que nós fazemos Automaticamente Isso vai nos dar Uma vida melhor Financeira Isso não tem nada a ver Com a vida espiritual Tá? Dinheiro É um ótimo recurso Se ele não for mais importante Do que sua família Se ele não for mais importante Do que seus amigos Se ele não for Se ele não for mais importante Principalmente Mais importante do que Deus Mais importante do que Yeshua Porque a soberba É o princípio da queda A soberba É o princípio da queda Maldito homem Que ama mais o dinheiro Do que a sua família Do que seus amigos E principalmente Mais do que Deus O dinheiro é uma bênção Mas ele pode se tornar Uma maldição Através do momento Em que ele se torna Mais importante Na sua vida Do que qualquer coisa Ama o seu trabalho E ele vai te gerar lucro Pode ter certeza disso Deus é justo E ele vai atender As suas expectativas E eu posso dizer isso Pra vocês Porque eu nunca Na minha vida Cantei Subi num palco Pra Pensando no lucro Todos os shows Que eu fiz Na minha vida A não ser Um show Que eu estava doente Eu concordo Eu fiz Somente por amor Eu nunca perguntei Pra nenhum vendedor De show meu Pra nenhum Empresário meu Quanto eu estava ganhando Naquele show Nunca Eu tenho orgulho De dizer isso Com todas as minhas forças Eu nunca Na minha vida Perguntei Pra algum Pra algum empresário meu Pra uma pessoa Que vendeu Um show meu Quanto que ia sobrar Pra mim de lucro Naquele show Eu faço por amor Por amor mesmo Eu sempre faço Pensando que pode ser O último da minha vida E eu vou dar Tudo que eu tenho De melhor Naquele show Independente Se amanhã eu tiver Com a voz mais fanha Ou qualquer coisa assim Enfim Eu não quero ficar aqui Enchendo os stories De vocês Com Com conversa de coach Né Até porque eu nem sou Eu quero aqui Falar de Deus Do amor de Deus Na sua vida Do tanto que é importante Tanto que Quer dizer Não é nem importante É tudo De mais importante Que o ser humano Pode buscar Encontrar na vida Segundo É amar a profissão Ama o seu trabalho E ele vai te gerar lucro E Cuidado com a soberba Né E é isso Só tenho que agradecer vocês E dizer que eu amo muito vocês E que tem música nova Lá no meu canal no YouTube Vai lá Vocês vão ver Muita moda boa Um beijo Um ótimo dia Eu amo vocês Que o eterno abençoe vocês É Eduardo Costa Alvindo De Belo Horizonte Tchau Tchau